Não, não é mais. Hoje tem cartão amarelo para tudo, né, seu Jair? Está demais. Está feia a coisa, né? Está demais, não pode nem olhar para o juiz. Novas instruções da CBF. Com a palavra, o diretor de arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Um estudo disse que essa reclamação, ela parava demais o jogo, ela criava certa dificuldade para se atuar no jogo, então o jogo acabava tendo mais faltas. E para se debelar essa reclamação, perdia-se um tempo precioso do jogo. E realmente as estatísticas mostram que o Campeonato Brasileiro desse ano, nós temos níveis de bola rolando, comparados e às vezes até superiores à Europa. Então funcionou. A gente pede que essa comemoração seja aceita, claro, é um momento importantíssimo, o melhor momento do futebol gol, mas que tenham cuidado nessas novas arenas ao se aproximarem do público. Por quê? Quando o jogador se aproxima do público, nós temos ali pessoas, às vezes idosas, às vezes jovens, a ânsia do torcedor em tocar, às vezes, o seu ídolo pode acarretar alguma tragédia, alguém pode ser esmagado, alguém pode quebrar algum membro, então se pede que o jogador fique um pouco distante do público. Pode ou não pode subir na escadinha? Não, se o árbitro interpretar que a comemoração é excessiva, hoje não é adequado que se suba na escadinha, justamente por isso. Tirar a camisa também, a regra diz que é o cartão amarelo, você cobrir o rosto também é cartão amarelo, você só pode levantar até o peito. Dançar ali depois na comemoração pode? Claro, sem dúvida, desde que você não desrespeite o adversário, desde que você não desrespeite a arbitragem, desde que você não provoque a torcida, se você estiver extravasando a sua felicidade, não há problema nenhum. O torcedor tem dito que algumas mudanças até têm estragado o futebol. Qualquer tipo de medida ela vai atrair elogios e vai atrair críticas, acho que só acho que uma crítica tem que ser fundada, o torcedor, acho que ele gosta de futebol, gosta de tempo de bola rolando e gosta de comemorações alegres, e não uma comemoração que possa trazer um prejuízo físico a alguém. Então acho que se esse torcedor pensar bem, olhar hoje o tempo de bola rolando, olhar que as comemorações têm que ser alegres, eu acho que vai acabar indo ao encontro dele também. É muita coisa que é alegre, está sendo punido no cartão amarelo, acho que injustamente. Falar em injustiça, tem um jogador viril, que é aquele cara que é o pegador, né?